A diplomacia é uma arte que se fundamenta muito no protocolo, na rotina. E o Vinícius, ele introduziu algo violador em relação a isso, que foi um diplomata que se permitiu se apaixonar, amar sem limites. Então isso já é, aparentemente, algo muito antidiplomático. E ele se apaixonou não só por muitas mulheres, mas, sobretudo, ele se apaixonou pela vida. É interessante compreender que a atuação dele foi de muito maior eficácia, porque ele não dava tanta importância a essa pequena burocracia rotineira que ele procurava atender, mas não dava tanta importância e acabou contribuindo de uma maneira muito eficaz na projeção cultural do Brasil. Ele fazia diplomacia cultural. Veja a importância que ele teve, ainda como cônsul, na sua missão em Los Angeles, que era a capital do cinema, onde ele chegou e já conhecendo o Orson Welles, que ele havia conhecido no Brasil, quando a viagem de Orson Welles ao Brasil, e ele se relacionou extraordinariamente com o mundo do cinema. E também, naquela época, com o Carmen Miranda, que estava lá. Então, que melhor emissário o Brasil podia ter? O Vinícius fazia a sua rotina, mas ele se projetava em uma outra dimensão. Você veja hoje, o Brasil deve a Vinícius de Moraes a condição do grande embaixador da música popular brasileira. Um exemplo disso é a Garota de Ipanema, que é onde se toca a Garota de Ipanema, que é uma das músicas mais tocadas no mundo todo, o Brasil está presente. E o embaixador, a função do embaixador é essa, de fazer evocar o seu país. Nas épocas mais obscuras da ditadura no Brasil, a figura de um diplomata cantando em uma boate era algo considerado altamente subversivo, porque era um pensamento, um comportamento anticonvencional. É um comportamento anticonvencional. E houve um pedido do presidente, naquela época, o Costa e Silva, para que ele fosse retirado da carreira, fosse aposentado. Eles queriam algo muito soturno, de disciplina, de burocracia. Os ventos que sopravam na época exigiam mais o rigor militar do que a fantasia poética. Nós lançamos a campanha aqui, criamos o Espaço Vinícius de Moraes, no Itamaraty, com grande participação popular, e fizemos abaixo assinados, inclusive com a participação do Ricardo Cravalbim, que é um grande historiador da música popular brasileira, com apoio também do ministro Celso Amorim, do embaixador Samuel Pinheiro Guimarães. Mas o dado decisivo na promoção do Vinícius foi o presidente Lula, que disse que, assistindo a um documentário sobre o Vinícius, disse que eu queria ser... Este é o cara. O cara não sou eu. O cara é o Vinícius de Moraes. Mas eu acho que, até esquecendo essa parte de reparação, era uma parte de retribuição, de dívida, para um grande homem e um grande espírito, que tendo contribuído de uma maneira excepcional para a projeção do Brasil, de uma maneira global. Eu creio que Vinícius é um dos grandes embaixadores e que estava esquecido, que estava fora do Itamaraty.